Música Galera, como vocês viram Foi finalizada a parte de polimento No Voyageão Do Hélio Ficou no padrão A gente ainda vai lavar, tá galera Pra limpar os vidros, o vidro tá todo sujo Pra entregar o carro pra ele lavadinho, tá Mas a parte aí da pintura O detalhamento ficou Sensacional E hoje o que a gente tá fazendo, galera Mano, o Chuck trouxe aí os tecidos Lavadinho e pronto Pega aí o assento aí, papai Olha como é que está, fi Novo, de novo Pra quem acompanhou aí o começo De como tava, mano É outro Ó galera Limpinho Montadinho aí como tem que ser Tá Já estamos fazendo toda a montagem Na hora que tiver o encosto do banco Eu vou mostrar pra vocês aí Mas ficou show Agora sim, né Tava encardido, né mano Você é louco E o caldo deve ter saído Nem falo Você tá maluco Aquele cheirinho de casa limpa, né Como amaciante Cheirinho de roupa limpa Quando chega em casa A mamãe lavou a roupa Tá assim Da hora, da hora E é isso aí, galera Então a gente tá fazendo a montagem hoje Dos tecidos aí novamente Dos bancos Então provavelmente aí O voyajão aí Logo mais aí já tá na mão do Hélio Graças a Deus Tudo finalizado Os trampos que a gente fez Pintura de para-choque Borrachão Grade E protetor de placa Detalhamento da pintura Polimento Cristalização No padrão Interna aí Lavagem dos bancos E forro de porta Certo, galera Logo mais O voyajão tá na mão do Hélio Fica no vídeo aí Já deixa aí Se vocês estão curtindo Se curtiram aí Os para-choque pintadinho Se achou da hora Se curtiu, né A limpeza lá Dos tecidos do banco Se você não acompanhou Como é que tava O tecido do banco Aqui do carro do Hélio Volta uns vídeos aí Que provavelmente aí Você vai dar uma olhadinha Você vai falar assim Que diferença Fechou, galera? Bora que vamos Ó Voyajão do Hélio Tá tomando forma Já Os bancos aí Estão sendo Já está sendo montado E já Olha a diferença Já colocamos O encosto traseiro aqui Ó Não sei se vocês vão conseguir Ver a diferença aí Do Da cor Aqui tá um pouquinho escuro Mas eu vou tentar Mostrar ali pra vocês Ó Aquele ali dá pra ver melhor Ó Olha a cor, galera Branquinho como tem que ser Tá Aqui tá com diferença De cor, galera Porque O dono do carro Trocou o tecido E os caras Colocou o tecido Mais escuro Tá Mas Ó como tá limpinho Será que Deu uma limpada boa? Ó o outro aqui Ó Que aqui a luz Tá meia fraca Mas É louco Com 100% A gente tá terminando De montar Falta montar o assento Tá E logo mais aí A gente Finaliza aqui O carro do Hélio Aí a gente lava E entrega pra ele Limpar esses vidros aí Que tá bem sujo Com pó, né Ó como é que tá Ó logo mais Tá no talento Ó logo mais Olha quem finalmente Foi finalizado O Voyageão do Hélio Graças a Deus aí concluímos o serviço Galera, e agora a gente só tá esperando Ele vir buscar o carro E eu quero trazer pra vocês em detalhes Tudo que a gente fez aqui no carro do Hélio Pra quem acompanhou galera Esse Voyage aqui Nos vídeos anteriores Viu como que ele chegou aqui Ele chegou realmente aí Que precisava de um talento E agora tá saindo outro carro O Hélio já veio aqui na parte da manhã Olhou o carro, ele ficou surpreso Ele falou, Ralf, eu não esperava que ia ficar nessa qualidade E graças a Deus a gente conseguiu Trazer o melhor do carro aí Pro nosso cliente Hélio E vamos lá galera O que que foi feito aqui no carro do Hélio galera A gente fez toda a parte De Polimento Cristalização, a gente fez o tratamento da pintura Tava bem feio o carro Bem opaco Agora você consegue ler lá O nome lá Agora Chamou o verdadeiro azul do carro Galera Agora tá no talento O tetinho Tava bem feio mesmo O carro E a gente fez esse tratamento Na pintura aí Que era o que merecia o carro Fora o polimento E cristalização A gente fez aí A pintura dos para-choques Borrachões E do acabamento de placa Tá galera Tudo no padrão original Olha o para-choquezinho Tudo no padrão original Galera No padrãozinho original Que saiu de época mesmo Esse para-choque aqui Pra quem acompanhou nos vídeos anteriores Ele tava quebrado Aqui tinha um pedaço quebrado A gente conseguiu recuperar Tá Ó o risquinho Esse risquinho é original Do para-choque Pintamos o acabamento de placa Aqui também No preto aí Tá No padrãozinho original Também Ficou bem legal Os borrachões galera Olha os borrachões também Tudo no padrãozinho Ó Ó vocês me vendo lá Ei você tá doido Certo ó Para-choque dianteiro Também fizemos aí O para-choque dianteiro Era o único que não era original Mas a gente fez aí o risquinho No padrãozinho original Tá E ficou sensacional galera Se liga Muito top mesmo Quando o carro chegou Ele chegou com aquelas gradinhas Interiça Sem o emblema Eu falei pro Hélio Eu falei Ah não Hélio Tem que colocar a gradinha Com o simbolozinho da Volks Que é o Charme né Da frente do carro E a gente pintou também A gradinha Pra deixar no padrãozinho E ficou sensacional A frente né galera E aí O que vocês acharam Curtiram Ficou top né mano Cê é louco Olha essa frente E essa cor É sensacional né Galera A gente também colocou Aqui no carro do Hélio Não tinha Os acabamentinhos aqui De borracha Tá Então a gente colocou Tanto o dianteiro Quanto os traseiro Traseiro também A gente colocou os acabamentinhos Que é aquele Acabamento pra não ficar Aquele vãozão né A gente colocou aí ó Aqui E aqui também ó Tá vendo ó Certo? Essa parte aqui ficou totalmente Finalizada Ele não quis fazer agora no momento Pra pintar os retrovisores O bracinho do limpador E as maçanetas Ele falou pra fazer em outro momento Tá? Outra coisa legal que a gente fez aqui galera Pra quem acompanhou Viu aí Que A gente fez a lavagem Dos tecidos dos bancos Ó Olha como que ficou galera Será que clareou? Pra vocês que acompanharam aí O outro vídeo Deixa aí nos comentários Se clareou os bancos ou não Tá? O banco do motorista também Eu coloquei uma capa aqui Pra não sujar Deixa eu tirar ela aqui Olha O banco do motorista também galera Ó Esse tecido aqui galera Já foi trocado tá? Do carro dele Por isso que tá com diferença de cor Se vocês analisarem ó O lado do passageiro aqui É tudo original Só do lado do motorista Que foi trocado Por isso que tá com diferença de cor Tá? Mas tá tudo limpinho As laterais de porta também ó Tudo no padrãozinho Certo? Então foi isso que a gente fez aqui No carro do Hélio Só esperar ele vir retirar Tá? O voyajão Transformando né galera É Esse aqui é o nosso padrão Aqui da loja A gente transforma o carro dos clientes aí Entrega o mais zero possível Na medida do que Foi combinado Certo? Mais um projetinho Finalizado por nós Espero que vocês tenham curtido aí Esse trampo Que deu um pouquinho de trabalho Mas foi gostoso de fazer E ficou no padrãozinho aí Pro Hélio Fechou galera? Eu vou esperar o Hélio Vim retirar Quando ele vim retirar Eu vou filmar a reação dele E trazer pra vocês aí A reação dele Quando ele vê o carro E ver o que ele vai falar né Se era o que ele esperava Se ficou realmente bom O carro até mesmo Pra vocês entenderem um pouco aí Do nosso trampo E da qualidade Fechou? Tamo junto Tchau 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 Tchau